Pedestres são os que mais morrem no trânsito da capital. Só este ano já foram 29 vítimas fatais. E o principal problema é a imprudência na hora de atravessar a rua. Nem é preciso esperar para flagrar a imprudência. A faixa está a poucos metros e não é utilizada para atravessar a rua. Mesmo com a faixa, próximo, optou por atravessar aqui? Ah, mas tu sabe que eu nem tinha visto essa coisa aí. Eu nem tinha visto não, estou vendo agora. Cenas como estas são comuns. A irresponsabilidade causa acidente. De janeiro a abril deste ano, em Manaus, 29 pessoas perderam a vida depois de serem atropeladas. O número é maior do que a soma de motociclistas, passageiros e motoristas que morreram no mesmo período. As passarelas, apesar de seguras, também são esquecidas pela população. A questão se tornou mesmo um mau hábito do amazonense. Tanto que as autoridades criaram estratégias. Uma delas é esta aqui. Essas telas, colocadas em algumas avenidas da capital. Mas nem assim eles respeitam. Esse jovem passou a grade e se arriscou na Djalma Batista. Mesmo com o perigo, você atravessou por aqui, pela rua? Oi, eu estou com pressa, eu estou com pressa. Assim como ele, muitos decidiram enfrentar o perigo. E se a pressa é a desculpa, a troca não vale a pena. Este grupo esperou. E foi mais de um minuto e meio para ir de um lado da pista a outro. Para atravessar em segurança, se gasta o mesmo tempo. E apesar de muitas passarelas serem pouco utilizadas, esta acabou de ser construída na cidade. E esta outra deve ser inaugurada em 60 dias. Embora a atividade de caminhar seja primordial no trânsito, que primeiro nós caminhamos para depois conduzirmos veículos, é necessário que haja educação do pedestre. Não há uma formação para ser pedestre. Às vezes, é preciso uma tragédia para se aprender a lição. Tive uma experiência muito ruim. A perda da minha irmã no ano passado, que o carro bateu ela. Aí eu prefiro passar pela passarela, né? Porque eu sei que é uma coisa muito perigosa. Demora um pouquinho mais, mas é mais seguro. É, demora um pouquinho mais, mas é mais seguro, né? A Polícia Federal investiga denúncias de tráfico de drogas e porte ilegal dentro da invasão indígena do Tarumã. A investigação partiu de denúncias feitas pelos indígenas que vivem no local há um ano. Brigas e tiroteios estariam fazendo parte da rotina dos invasores. Segundo a Polícia Federal, os confrontos são gerados por causa da disputa de terra entre dois grupos indígenas. Mas há também pessoas infiltradas na invasão que não fazem parte de nenhuma tribo. Todos estão sendo investigados. Nós recebemos denúncias, mas dos dois lados. Com relação a tráfico de drogas, porte ilegal de arma, consumo de bebida alcoólica, que como ele disse, como não é terra indígena ali, não seria crime. E venda ilegal de terrenos. E também fica assim meio difícil a Polícia Federal apurar essa denúncia. Os líderes reconhecem que nem todos os moradores da invasão são índios. Se nós impedir o controlamento aqui, aí o poder público vai dizer, os moradores do lado, vai criticar a gente, dizendo que está impedindo a rua. Vamos controlar dentro do assentamento. O terreno ocupado é da Prefeitura, uma área verde que foi devastada para a construção de mais de 300 barracos. O pedido de reintegração de posse está na Justiça Federal. É preciso que a Justiça considere que é uma área verde. Ela tem legislação própria, específica. E se o índio, ele é tutelado com direito à terra, existe a política de demarcação de terras indígenas. Na próxima semana, a Polícia Federal vai revistar o local à procura de armas e drogas. O sábado vai ter tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas, mínima de 25 graus e máxima de 32. Em Tefé, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Tabatinga, mínima de 23 e máxima de 34. Em Apuí, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Hoje começa o 16º Festival Amazonas de Ópera. Até o próximo dia 22, espetáculos vão ser apresentados. Vamos saber os detalhes agora com a repórter Mariana Rocha. Mariana, onde é que você está exatamente agora? Olá, Marcela. Eu estou aqui no principal palco. É o palco do Teatro Amazonas, onde já estão sendo feitos, nesses momentos aí, os últimos ajustes para a estreia do Festival de Ópera aqui no Amazonas. O festival que começa hoje, às 8 horas da noite, com a Ópera Lulu. Os ingressos já estão praticamente esgotados. E a gente vai saber um pouco mais sobre esse festival, um pouco mais sobre esse grande espetáculo aqui da Secretaria de Cultura, com o Marcos Apolo Muniz, que é o diretor técnico do Festival de Ópera. Tudo pronto, né? Tudo pronto. Até o último minuto a gente sempre está ajustando o último detalhe, aquela mania de perfeição. Mas certamente o espetáculo já está prontinho para começar. Ópera para todos os gostos? Para todos os gostos, todos os estilos. Realmente, esse ano a gente, mais uma vez, tem música bonita, elenco muito bem montado, uma estrutura técnica muito bem estruturada, cenários belíssimos. Certamente, quem vier ao teatro vai se surpreender. Olha, Marcela, e não é só aqui no Teatro Amazonas que tem apresentações, não. Em vários outros locais serão apresentações também, não só na capital, mas também no interior. Manacapuru e Rio Preto da Elva também recebem o Festival de Ópera. Mas além do Teatro Amazonas, Apolo, onde que as pessoas vão poder ver ópera nas ruas de Manaus? Exatamente. A ideia, o Festival de Ópera em Manaus, ele é muito bem difundido, muito bem trabalhado, inclusive com a ideia de popularizar essa arte, né? Então, nós teremos os municípios que você mencionou, teremos também alguns recitais aqui no Palácio da Justiça e uma ampla programação que você pode acompanhar pelo site ou até mesmo aqui na bilheteria do teatro, você pega aí o seu catálogo e acompanha. Por favor, não perca nada, porque o festival está sensacional. Muito obrigada pelas suas informações. Está aí, Marcela. Então, o Festival Amazonas de Ópera começa hoje, às 8 da noite, vai até o dia 27 de maio. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mariana. Viu, para você que reclama de falta de opção, tem aí o Festival de Ópera. E depois do intervalo, uma situação inusitada. Uma empresa leva uma arma irregular à fiscalização na Polícia Federal. E ainda, o cenário político em Iranduba esquenta depois da construção da ponte Rio Negro. Os detalhes, depois de dois minutos, a gente volta já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.